E aí Derrubei um derrubei um Nossa quase tá tomando pra gente Eles vão tentar curar, eles vão tentar curar E aí Bem ferrando a barra do clube Ganhamos Nossa eu dei uma travadona velho Ai Um HS Derrubei um derrubei um Derrubei um Tá minhado o outro ali também Que morto HS Chegou mais Chegou mais Minhado Eu tô tentando aqui com o cara velho E aí E aí E aí E aí E aí Nossa Olha minha vida Eu morri velho Olha o safe agora Eu morri velho Eu tenho kit full E aí E aí Esse cara diz que tava te mirando E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.